E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro para o seu GTA San Andreas Agora uma versão para o HUD original do GTA San Andreas para você utilizar esse velocímetro Você só remove os arquivos lá do seu HUD GTA 4 ou GTA 5, caso você queira testar Se você tiver, se você não tiver, você pode instalar direto Vou pegar aqui um veículo Olha aí o HUD, que bacana Amarelo e laranja, gasolina em português Bacaninha Temos também aqui a adição do nitro Olha aí como é que fica Também fica muito legal É quando se utiliza o nitro Muito legal né O motos também funciona, todos esses modelos de HUD também funcionam com as motos A gasolina já está até acabando Vamos ver se ele marca o local aqui ó Ele costuma marcar quando está acabando o local né Só ir no posto de combustível, quando estiver acabando a gasolina Porque o meu saldo dele está colocado aqui Mas ele marca o local Você irá marcar e aqui Beleza? Então galera Olha aqui o posto de combustível É só parar aqui Vamos ver se é esse lado aqui É o outro lado Olha aí, aí enche o combustível E é isso aí galera, beleza? Então Fui Fui Fui